Olá, é um prazer enorme ter você novamente aqui no canal. Saúde e paz para você! No vídeo de hoje, vamos fazer essa deliciosa sobremesa. Que vai te surpreender, tanto no modo de fazer, quanto no sabor. Fica uma delícia, não deixe de fazer. Vamos aos ingredientes? Vamos precisar para essa receita de 500 ml de leite integral. Vamos precisar também de uma colher das de sopa de amido de milho. Nesse momento, vamos misturar bem o amido ao leite, antes de colocarmos os demais ingredientes. Dessa forma, ao levar ao fogo para cozimento, não vamos ter aqueles gruminhos se formando. Então, vamos dissolver bem o amido ao leite. Vamos acrescentar também uma caixa de creme de leite. E vou ralar um pouquinho de noz moscada. A noz moscada vai dar um saborzinho, um toque especial. Vamos acrescentar também três colheres das de sopa de coco ralado. E agora, vamos misturar bem, antes de levar ao fogo. Não deixe de fazer essa receita, fica uma delícia. É muito fácil fazer. Agora, vamos elevar ao fogo e mexer bem em fogo brando. Vamos mexer bem até levantar fervura. Bom, nesse momento, após levantar fervura, vamos acrescentar 350 gramas de doce de leite pastoso. Após acrescentarmos o creme de leite, vamos continuar mexendo bem até levantar fervura novamente. Mexendo bem para dissolver todo o doce de leite. Esse é o ponto que precisamos. Vamos retirar. Vamos retirar. Vamos retirar e levar por um recipiente de sua preferência para esfriar. Agora, vamos levar para a geladeira por cerca de três horas para esfriar completamente. E após as três horas na geladeira, vamos retirar e vou jogar por cima um pouco de cacau em pó. Desempatاف Mais uma das três horas em pó, uma das reorsam de 50 gramas de manasa. Mas vocês tem essas três horas nos dias pra ficar falando doce de leite. Quando a guarda fervuraptic want também o lado, visita as duas horas e você tem que Think of you and me Darling, you've got to keep Holding on through the night Cause I promise you this If you try to get some sleep If you give up the fight If only just for a bit There's a new day Agora é só servir e saborear essa sobremesa Que fica muito cremosa, muito saborosa Hum, sabor maravilhoso Pra você que ficou até aqui, muito obrigado Fique com Deus e até o próximo vídeo